Que barulho é esse? Eu tô com medo! Outro barulho! O que é isso? Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá! Xambulim, xambulá! Acho que agora acabou! É isso! Agora eu não vou ter medo! O que é isso? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto! Eu ouço o Passos... Bom, agora não deve ser mais ninguém, mas que só é esse! Bom, acho que agora foi tudo manda embora! Agora eu vou ficar aqui ciscando um pouquinho, até minha mamãe chegar! Epa! É a noite do dia das bruxas! Poo! 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 Tchau, tchau, tchau.